Sabe, Dandana? É porque... Sabe, Dandana? 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 Eu sou daquilo que é pior Eu sou daquilo que é pior Eu sou daquilo que é pior Eu quero respeito pro meu negócio A banca que tem Se você não acredita Por favor, não me complica Deixem o palco e abrem o braço Abre o braço, amor Olha eu aí Vou levantar, vou ir lá A dança, você vai dançar Por aí, eu sou Abre o braço, amor Olha eu aí Vou levantar, vou ir lá A dança, você vai dançar Por aí Bate palma aí, Fiquero de Noel Aí sim, meus pretinhos Olha, caralho Olha, eu sou Eu sou, meu irmão 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 Filhas, toma Vem, sua felicidade Vem comigo 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 Vem aqui aprender e a viada é legal, o moderno e o tradicional, tem que tocar, tem que tocar. Vem aqui aprender e a viada é legal, tem que tocar, tem que tocar, tem que tocar. Vem aqui aprender e a viada é legal, tem que tocar, tem que tocar, tem que tocar, tem que tocar, tem que tocar. Vem aqui aprender e a viada é legal, tem que tocar, tem que tocar, tem que tocar, tem que tocar, tem que tocar. Vem aqui aprender e a viada é legal, tem que tocar, tem que tocar, tem que tocar, tem que tocar, tem que tocar. Vem aqui aprender e a viada é legal, tem que tocar, tem que tocar, tem que tocar, tem que tocar, tem que tocar. Vem aqui aprender e a viada é legal, tem que tocar, tem que tocar, tem que tocar, tem que tocar, tem que tocar. Ergulho em fundo, passando é a ponte Quem nunca foi, o mar O fogo que arte na alma da gente Eu gero a mistério, se perco, se perco Hoje é o sonho, ilumina a mente Negar no meu ser O mundo gira, nós vamos na vila E a das avidas que mata o lindo sopro No centro de um novo tempo Forçando o pensamento, deixa o brilho O mundo gira, nós vamos na vila E a das avidas que mata o lindo sopro No centro de um novo tempo Forçando o pensamento, deixa o brilho E a das avidas que mata o lindo sopro Deixemos mudados na palma da mão E só da história pra simponear Os tempos inspiram a evolução O clipe nos leva pra qualquer Nas ondas, nas ondas, na verdade, na televisão Na sétima arte, que mostra até mais Ensinamentos, refletos, tem mais que esperar E a das avidas que os aconselham Chegaram, chegaram, chegaram ao fundo do mar E chegaram o espaço inteiro, o passo maior que o homem E hoje, e hoje Hoje pensar em ciência é ter consciência Do que está por vir, então pra que desistir? O povo do samba é uma guarda popular Fora nos pacacos e no pulevar É aqui aprender, e é de nota legal O moderno e o... O povo do samba é uma guarda popular Fora nos pacacos e no pulevar É aqui aprender, e é de nota legal E é de nota legal E é de nota legal